11 horas e 44 minutos, estamos de volta e olha só quem foi que veio dar o ar da graça hoje aqui no nosso programa, Valdir! Bom dia pra você, Valdir! Bom dia, Márcia! Bom dia pra todos que estão em casa, que bom que é estar aqui ao vivo pra falar pra você que é a última semana da promoção do Ipermemo, dois frascos por 100 reais. Todo mundo tá tomando Ipermemo, até o Nunes, veja aí o que o Nunes tinha. E aí ele falou, eu vou tomar também o Ipermemo pra ver se melhora o meu dedo pra me subir pelas paredes. Olha o Nunes falando! Eu tive uma época em que o meu dedo indicador, eu não conseguia esticar ele, mas eu ouvi falar muito do Ipermemo. Temos o nosso amigo Valdir que fala sempre aí na televisão, na rádio. Eu comecei a ouvir e aquilo foi me entrando aqui na... tá? Aí eu digo, eu vou tomar. Com 15 dias, com toda a franqueza, 15 dias eu já me senti com o dedo legal assim, bem pra cima, olha. Legal, legal, legal. E hoje eu já posso até subir pelas paredes. Estou subindo pelas paredes de prazer. Estou subindo pelas paredes com vocês. Eu, Nunes, Márcia, se cuidando é lógico. Às vezes a gente pensa que é um detalhe simples, mas já é a circulação. Tem gente que acorda cedo nem fecha os dedos das mãos, né? Dedos inchados, pernas inchadas, má circulação. Diabetes lá pra cima e Ipermeno agora. Atenção! É a última semana onde você leva dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba ele em sua casa. 99434646. A loja fica no centro. Atenção, hein? Só temos uma loja agora. Floriano Peixoto, 215, embaixo ali do antigo Hotel Amazonas. Não esqueça, ligue hoje. Corra pra loja porque é a última semana da promoção, Márcia. E aproveita que é a última semana da promoção e fica vindo aqui a semana toda, né, Valdir? Combinado. Estarei aqui. Olha lá, 2 por 100. Acabou a promoção. Então corra e ligue agora, Márcia. Tá bom, Valdir. Muito obrigada. Você que tem do outro lado acompanhando não perde a promoção do Ipermeno não, viu? 11 horas e 46 minutos. Vamos voltar pra nossa ronda policial. A gente vai trazer informações sobre uma mulher que foi morta durante um assalto no São José, zona leste da cidade. Segundo o marido dela, a vítima, segundo o marido dela, ela reagiu ao assalto e acabou sendo atingida com um tiro no abdômen. Vamos ver. A Odicineia Gonçalves Cardoso, de 33 anos, voltava da escola quando foi surpreendida por dois homens e uma mulher em um carro preto. A Odicineia desceu do ônibus nesta parada e foi caminhando pra casa quando foi abordada pelos criminosos. Um deles tentou puxar a bolsa dela e, segundo as testemunhas, ela teria reagido quando foi atingida pelos bandidos. Ela desceu da principal e foi caminhando pra dentro do São José. Quando chegou, foi no colégio, pra uma igreja lá. Ela ligou pro esposo dela dizendo que ela ia chegando. Disse, tá, a janta tá pronto, tu te espera, tem que jantar. Com dois minutos já ligaram pra ela, pra ele, que ela já estava no chão caída com um tiro. Tinha um tiro assaltado dela e dando um tiro nela. A vítima foi atingida no abdômen e ainda foi levada para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu e morreu. Vamos, ela só, tipo assim, como ela tinha levado o tiro, ou seja, o consciente dela estava muito devagar. Aí, o que acontece? Ela só perguntou, amor, você está aí? Eu falei, estou do seu lado, não vou sair daqui, não se preocupe. Aí ela perguntou pelo filho dela, cadê o Dandiene? Eu falei, tá na casa da mamãe, não se preocupe. E cadê os outros dois? Aí eu percebi que ela já estava perdendo a consciência. Aí eu digo, tá na casa da sua mãe, tá tudo tranquilo. Aí levamos pro João Lúcio, fizeram o procedimento lá todinho, mas levaram direto ela pra sala de cirurgia. Aí a moça que estava me atendendo lá, esqueço o nome agora, ela me falou, olha, o estado da sua esposa é grave, mas estão tentando contornar a situação pra reanimá-la. Meia hora depois, uma hora depois, ela volta de novo e diz que o estado dela era gravíssimo. Os bandidos fugiram e levaram os pertences de Aldicinea. A polícia vai investigar o caso. A tristeza, né? Olha, gente, é aquilo que a gente sempre fala, não reagir, nunca, 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 nunca. Às vezes a gente grita no susto, a gente, o bandido chega e a gente se assusta e acaba correndo. Às vezes a reação da gente, ela não é nem pensada, é uma reação por causa da agonia e da aflição que a vítima está passando naquele momento. Mas a gente precisa aprender a se condicionar. Infelizmente a nossa realidade é essa e a gente tem que aprender a lidar com essa situação que é uma situação que pode tirar a vida da gente. E foi o que aconteceu, infelizmente, com a Alcineia. Ela perdeu a vida porque ela acabou, acho que na hora da aflição, da agonia, puxou a bolsa, o ladrão puxou de volta, acabaram fazendo ali um cabo de guerra com a bolsa e Alcineia acabou levando um tiro no abdômen. Não vale a pena nada de um cidadão, que a gente sabe que é com muita luta, com muito sofrimento, acordando de madrugada, pegando o ônibus, chegando em casa já tarde da noite para poder levar o sustento para a família. Aí vem um cabra safado que está na vida da bandidagem, que está na criminalidade para levar os pertences de um cidadão, de um pai de família que está trabalhando honestamente. A gente sabe que dói, a gente sabe que é sofrido, que é injusto, mas a vida da gente não pode valer um telefone, não pode valer uma bolsa com o dinheiro do mês, a vida da gente não pode valer a bicicleta, não pode valer o carro, não pode valer. Eles estão para isso e nós estamos para vencer, nós estamos para viver bem com a nossa família, para usufruir da companhia da nossa família. Os bandidos nem família tem, porque quem é bandido não convive com pai, não convive com mãe. Se a mãe e o pai forem decentes, não vai conviver com eles, porque os pais estão contra, estão brigando, estão lutando contra eles e eles normalmente estão na rua. Agora nós que somos cidadãos, nós temos uma vida inteira pela frente e a gente não pode acabar com a nossa vida num tiro. Não pode acabar com a nossa vida num minuto. Porque é um ladrão, sem vergonha, safado, que não quis estudar, não quis acordar de madrugada para trabalhar, não quis pegar ônibus para trabalhar, acabou achando que tem o poder e que pode tirar as minhas coisas, ou as coisas de quem é vítima de assalto. Eu já fui vítima de assalto, claro que não com a arma na cabeça, mas já arrombaram o meu carro e levaram coisas de dentro do meu carro. Então todo mundo já foi vítima de alguma coisa. Quando a gente olha, a gente se assusta, a gente fica com aquela sensação de impotência, mas mais do que qualquer coisa que a gente vê, graças a Deus, meu Deus, que eu não estava ali. Graças a Deus que eu não precisei viver isso. Mas se tiver que viver, se tiver que passar por isso, coloque na mente, entregue tudo, diga leve, leve tudo, leve tudo, leve tudo, pode levar tudo. E saia vivo, porque o cidadão de bem ganha tudo de novo. Ladrão não, ladrão daqui a pouco perde a vida. 11,51, um adolescente de 17 anos foi morto com pelo menos três tiros depois de tentar assaltar um policial na zona norte da capital. O caso aconteceu na rua 51, no Nova Cidade. Moradores aqui da área não souberam informar o que aconteceu, mas segundo informações repassadas pela perícia criminal, o adolescente teria tentado assaltar um policial à paisana e foi morto com três tiros aqui nesta rua. A vítima foi identificada como Wellington Amorim, de 17 anos. O caso foi registrado na especializada em homicídios e sequestro. Olha aí, olha aí o fim, tá vendo o que é o fim? Então a gente tá trazendo pra você aí mais um destaque de polícia que a Priscila Gama traz as informações e tá aí, esse é que é o resultado. São 11 horas e 52 minutos e a gente aproveita que tá falando de bandido e ladrão pra trazer mais uma informação. Olha só o que a gente vai trazer pra você agora. Dois homens foram presos em Manacapuru assaltando, assaltando. Agora, um deles, um deles suspeito de ser uma das pessoas envolvidas no tiroteio que acabou vitimando o delegado da especializada de roubos e furtos de veículos, o delegado Péricles. E quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela, pra você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, é o Bruno Fonseca. Pois é, Márcia, Adriano Lima de Almeida e Francisco Célio da Silva Almeida foram presos na tarde deste domingo no município de Manacapuru. O primeiro conhecido como Maçarico é um dos suspeitos de ter alvejado o delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Péricles Rodrigues de Nascimento. Segundo policiais da delegacia de Manacapuru, os dois homens assaltaram um estabelecimento da cidade e foram cercados por moradores do município. A polícia chegou ao local e conteve os ânimos dos populares. Eles foram conduzidos até a delegacia, onde Adriano foi reconhecido como um dos suspeitos de ter alvejado o titulado a delegacia especializada em roubos, furtos e de veículos. Alvejado no rosto, no caso, né? Com os dois, a polícia apreendeu uma quantidade de entorpecentes e uma moto roubada. Eles permanecerão na cadeia do município à disposição da justiça. O outro suspeito, Clífer Loreval Grangeiro Figueiredo, de 32 anos, também era suspeito de ter atingido o delegado no rosto. O rapaz acabou morrendo durante troca de tiros com os policiais aqui na cidade de Manaus. O confronto aconteceu na rua Paraíso 2, na comunidade Campos Salles, no Tarumã, durante uma operação policial para desarticular uma quadrilha especializada em roubo de automóveis. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. Lembrando que o delegado, o doutor Pericles, está bem, está com estado estável, mas a bala que ele acabou sendo alvejado no rosto está alojada ainda no maxilar dele. Ele foi transferido para São Paulo para poder ter uma reconstrução do maxilar, da mandíbula dele, ser retirada da bala e ter uma reconstrução. Mas ele está bem, está conversando com os irmãos, com os parentes, por celular, está com traqueostomia, mas a gente vê aí essa situação de que o doutor Pericles está bem, o delegado Pericles está bem. E se Deus quiser, ele vai ficar ótimo, vai sair dessa, vai ficar bem e vai voltar a caçar bandido na nossa cidade. E acabou essa história. 11 horas e 54 minutos. Olha só, uma motorista perdeu o controle do carro que dirigia e acabou batendo num poste na Avenida das Torres, no bairro Parque das Laranjeiras. Olha só que acidente feio para você que está acompanhando as imagens aí, viu? Ela bateu no poste e acabou virando o veículo. Não é isso, diretor, que eu estou vendo aqui? Acabou virando o veículo. Ainda bem que ela não sofreu ferimentos graves, ela não teve nenhum ferimento, ela com toda certeza estava de cinto de segurança. O SAMU foi chamado ao local para fazer o atendimento e constatou que ela estava bem. Agentes do Manaus Trans também estiveram lá no local para arrumar o trânsito ali, para controlar a situação, principalmente porque a gente vê que está fora da linha do trânsito o carro. Mas muitas pessoas, muitos condutores passam e acabam reduzindo a velocidade, o que causa uma certa lentidão no trânsito. Mas a gente está vendo aí que o acidente foi feio, apesar de a gente ver que o acidente foi bastante feio e grave, a condutora do carro, a motorista do carro, estava bem e sem ferimentos. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Com toda certeza ela estava de cinto de segurança. Porque para o carro virar desse jeito aqui, e ela estar bem, e virou justamente do lado dela, olha aí, ela estava bem porque ela foi contida pelo cinto de segurança. Porque ela podia ter batido a cabeça ou ter acontecido alguma coisa muito mais grave, mas graças a Deus que não aconteceu nada mais grave. Ela passa bem e agora vai se avaliar aí o prejuízo e o que foi que aconteceu e por que sofreu esse acidente. Por que ela perdeu a direção, perdeu o controle da direção e acabou batendo no poste. 11h56, vamos embora voltar lá com o Bruno Fonseca, que traz a denúncia da comunidade. Vamos voltar lá que ele está vindo há pouco ali fazendo todo o acompanhamento com as crianças, conversando ali com os moradores de uma rua precária. A rua está precária em infraestrutura e é ele que traz os detalhes agora para a gente. Bruno está fazendo a festa com a criançada, né Bruno? Estou só te vendo. Vai lá Bruno, conta para a gente que festa é essa aí. Eu estou aqui, Márcia. Na verdade a gente está na rua São Valentim. Estou dando uma de tio Bruno aqui, né? E aí, criançada, tudo bem? Tudo! Está tudo bem mesmo? Não. Por quê? Tem que ajeitar nossa rua que está cheia de buraco. Olha só, rapaz. A gente está aqui na rua São Valentim. Como é que é teu nome? Matheus. Matheus, é cheio do estilo, cabelo pintado, né Matheus? E o Lucas também já deu água aqui para a gente, né Lucas? Dá um beijo para a tia Márcia que está lá. A tia Márcia adora a criança. Dá um beijinho para ela. Fala, dá um beijo tia Márcia. Tchau, beijo tia Márcia. É, olha aí. A criança já está aqui, Márcia, nesse momento, né? E eles querem realmente aí que a rua seja ajeitada. Até porque há sete anos, aproximadamente oito anos, segundo os moradores aqui, vamos levantar. Depois o tio Bruno volta, tá bom? Fiquem aqui. Fiquem aqui que eu vou aqui mostrar a rua para o pessoal de casa. Há oito anos, Márcia, os moradores, eles passam por essa situação da rua estar sem estrutura. A gente daqui a pouco vai descer e vai mostrar como está a situação da rua. Aqui nessa casa mora a dona Conceição. Cadê a dona Conceição? Ela vem de Dindim. Cadê a dona Conceição? Vem logo, mulher. A gente combinou. Tá vendo como é que é, mano? Por isso que falam que ao vivo é a oficina para o diabo agir, né? Lá vem a dona Conceição, trazendo a água. Tudo bem, minha querida? Tudo bem. Nós estamos ao vivo já, viu? Tá trazendo a aguinha, né? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. A senhora mora aqui há 20 anos, né? Isso, é. 20 anos e há oito, a senhora me disse que a rua é desse jeito, né? Mostra a rua aí, baixinho. Olha só, gente, como é que é a rua. Dona Conceição, a senhora já... Eu estava onde antigamente, agora não passa onde, não passa polícia, só é buraco. Nem a ambulância quando alguém passa a... A ambulância, se não tiver, não chamar um táxi, que a ambulância mesmo não vem, não. Não vem? Não, porque é cheio de buraco, assim. A senhora disse que há oito anos, desses 20 que a senhora mora, a rua fica desse jeito. Qual é a reivindicação nesse momento, na hora do almoço, que as pessoas assistem realmente a televisão? Qual é a reivindicação que a senhora faz em relação à rua que a senhora mora, a verde? Aqui, quando a gente está tudo quieto, aí tem os ladrãozinhos que passam toda hora roubando aí o celular do pessoal que vão para o trabalho. O pessoal tem que passar por aqui para pegar o ônibus ali, mas o roubo é demais. É complicado, sabe, Márcia? Há uma semana, a rua São Valentim foi destaque de polícia aqui no programa da comunidade, também na cidade de Manaus, onde um homem foi assassinado e hoje a rua São Valentim volta a ser destaque também, mas dessa vez de comunidade aqui na cidade de Manaus. Daqui a pouco eu venho beber essa água, porque a gente vai agora mostrar, tem muita criança aqui, como a gente pode ver, né, Márcia? Vamos mostrar lá embaixo como é que é a situação, mas antes de descer aqui, ó, já vai falar com mais uma moradora. Vem cá, meu amor, tu mora aqui, né? Qual é o teu nome? Lícia. Lícia, mora aqui há quanto tempo? Já está fazendo quatro anos já que eu estou morando aqui, mas há ocorrido que eu, desde quando eu vejo essa rua assim, faz uns seis anos já. Segundo a dona Conceição, oito anos já é assim, né? Eu morava antes de mim. Aí é essa esculhambação toda? Sim. É horrível para passar de carro aqui, às vezes eu tenho que sair com a minha bebê no carrinho dela, é a maior coisa ali, porque as pedras engatam na roda do carrinho aí, é horrível. Olha, inclusive, ó, a gente está vendo aí um carro desviar a rua, porque o carro ali é bonitinho, né, e não vai se quebrar todo vindo para cá, né? Ou seja, tem que se desviar realmente. Agora, morar numa rua com situação dessa é meio constrangedor, né? É horrível, porque é muito chato para a gente se locomover aqui, a minha sogra já furou o pneu do carro dela, aí então fica uma situação, né? Muito ruim, muito difícil. Agora eu queria que você falasse aqui, olhando bem aqui, ó, na lente do programa da comunidade. Eu queria que você falasse, né, com essa mulher bonita, olha bonita ela, né, Márcia? Dá um close aí, ô baixinho, que eu sei que o pessoal de casa deve estar aí, ó. Que mulher bonita, com essa sua boniteza toda, com esses olhos azuis, é natural? Ah, não é lente não? Olha aí, olha rapaz. Queria que você falasse aí, né, aqui na nossa lente, para toda Manaus, para o interior, falasse aí a sua reivindicação. É, pedir para as autoridades, né, a Prefeitura de Manaus, que ela possa vir aqui nos ajudar nessa situação que nós nos encontramos já. Porque é muito difícil ficar transitando numa rua assim, o lixeiro quando vem, ele vem de ré, aí nem acaba, acaba nem, sabe, nem descendo na rua, aí fica nos buracos, então que vocês possam nos ajudar nessa situação. Porque é muito ruim, a gente paga imposto e nada é feito para nos ajudar. Tá certo, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. E Márcia, a gente vê aí, né, a rua que está deteriorada. E agora a gente vai para uma parte bem pior, né, que a rua São Valentim, por aqui moram aproximadamente 30 famílias. Ela dá acesso à avenida principal aqui do Monte das Oliveiras, né, descendo aqui, Márcia, na floresta encantada da rua São Valentim. Quando nós chegamos, quando a nossa equipe chegou aqui, tinha um morador já colocando esse mato aqui para tentar, para tentar tapar o buraco. Porque são verdadeiras crateras, como a gente pode ver, né, Márcia? Aí a gente vê essa situação aqui, que ao mesmo tempo que a gente tenta fazer engraçado, mas não é nada engraçado, a gente conversa com mais um morador agora. Como é que é o seu nome? Antônio de Sá. Seu Antônio, o senhor mora por aqui há basicamente quanto tempo? Há 18 anos aqui. Dezoito anos e há oito, né? Dez anos foram tranquilos. Agora, há oito anos aqui, essa situação constrange vocês, né? É, a gente não tem urbanização pública aqui. Olha, esses matos aqui colocados são para que não tenha acidente de carro aqui. Porque tem gente que vem... O carro já caiu aqui, né? Caiu, viatura, não tem mais... Viatura não passa mais. Olha só essa, Márcia. Um carro da polícia já caiu nesse buraco aqui. Aí a gente ajudamos, tirado aí de dentro. Então, Márcia, vê se dá uma ajuda aí para a gente aí, para ver se o prefeito aí, essa conversa com o secretário de obra dele, para ver se a gente aqui, a nossa rua aqui, por favor, carecidamente pedimos, por favor. Falando também, seu Antônio, antes da gente entrar no ar ao vivo, que vocês cooperaram, fizeram uma cooperação para comprar a lâmpada do poste? Foi nós que pagamos, vou botar aqui, ó. Não foi prefeito, não foi ninguém. Foi nós que pagamos, tá bonitinho assim, ó. Mas foi nosso dinheiro. Isso aqui, ano passado, nós gastamos 12 sacos de cimento, o carro passava. Mas aí, ó, com o tempo também, né? Acaba, a água leva. E a gente queria que o prefeito, por favor, seu prefeito, dê uma olhada para o nosso barra aqui, a divisão do Monte Pascoal, com o Monte das Oliveiras, Rua São Valentim. Dê essa força aí para nós, por favor. Tá certo, seu Antônio. A gente está vendo aí, ó. Machinho, mostra ali embaixo. Qual é o nome dessa avenida aqui mesmo, seu Antônio? Esse é o Garapé do Passarinho. Aqui é o Garapé do Passarinho, né? No Monte das Oliveiras. Essa é a avenida conhecida. Aí a gente já entra na Rua São Valentim, já vê essa esculhambação logo de entrada. Aí vem um campo minado, um buraquinho, aí vem mais um pouquinho, outro buraquinho, aí mais para frente, mais buraco, e lá para o restante da rua também, mais buraco. Sabe o que eu peço agora da gente? Vai, desce aí, Machinho. Vamos sentar aqui, galera? Vamos sentar aqui, ó. Senta aí no chão. Senta aí no chão, ó. Olha, Márcia, é assim que a gente vai terminando a nossa participação aqui na Rua São Valentim, mostrando a verdade e a verdadeira situação dos moradores aqui dessa rua, que há oito anos proclamam e exigem estrutura. Bruno Fonseca, para o agora. Tchau, Márcia. Obrigada, Bruno. Olha a cara do Bruno de insatisfação. Sabe por quê? Porque Bruno é cidadão. O Bruno, quando ele anda pelas ruas da cidade, é como eu sempre digo aqui, a gente quer que todas as ruas estejam bonitas. Não é só a rua que eu moro, ou a rua que eu trafego, que eu faço no supermercado, ou que eu faço as minhas compras de casa, não. Todas as ruas têm que estar bonitas. Agora, aquilo que eu sempre digo pra você, a falta de infraestrutura acarreta uma série de outros problemas sociais. O que é que eu tô dizendo com isso? Lá onde o Bruno terminou a reportagem dele, sentado ali na frente de um buraco, junto com um monte de menino, não passa carro. Se não passa carro, não passa viatura da polícia. Se não passa viatura da polícia, também não passa uma ambulância do SAMU. Então, quem mora ali depois daquele buraco, fica sem acesso à segurança, sem acesso à saúde, não passa ônibus, não passa transporte escolar, fica sem acesso ao transporte. Então, a gente vê uma série de outros problemas sociais que acabam sendo desencadeados a partir de um buraco ou de uma rua mal feita, que é essa que a gente tá vendo aqui. Diretor, tem nota da SEMIF, da Secretaria Municipal de Infraestrutura? Diretor, tem nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura? Ainda, a gente ainda não recebeu a nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas daqui a pouco a gente vai obter essa resposta, porque a Belinha tá lá, tenta o programa e vai trazer pra gente as informações. Mas tá aí, olha, essa é a denúncia da comunidade que a gente traz pra você e é uma denúncia triste de se ver, como os dias que a gente sempre traz aqui, viu? Como todos os dias. 12 horas e 5 minutos. Como a gente recebe notícia triste, a gente também traz coisa boa aqui no nosso programa da comunidade. E chegou a hora daquela informação show de bola pra melhorar a qualidade de vida. Quer ver? Então fica atento, porque é agora. Vem cá comigo. Vamos ter um papo sério aqui, você que tá perdendo cabelo? Pra acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Emekap Hair. Com o Emekap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu passei por um período de muito estresse e meu cabelo começou a cair demais. Toda vez que eu penteava, saía muito cabelo. Aí uma menina que trabalha comigo me indicou Emekap Hair. Eu experimentei e gostei. Meu cabelo parou de cair, começou a crescer. Hoje ele tá bem mais forte e com muito mais volume. Emekap Hair funciona mesmo. Viu? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só Emekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Emekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Emekap Hair. Agora também, olha aqui, olha, com 30 cápsulas. Emekap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços proporcionais na rede de drogarias Farmabay. Agora ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Emekap Hair.